Bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão do primeiro Colóquio Internacional Cultura Política e Artes de Governar, séculos XVI ao século XVIII. Promovido pelo GEIM, Grupo de Estudos de História Ibérica Moderna, da Universidade de São Paulo, Brasil. O meu nome é Ivan Luiz Chaves Feijó e serei o moderador da nossa sexta sessão intitulada Sociedade, Igreja e Governo no Império Português. As comunicações terão o tempo de 20 minutos e informarei quando faltar 5 minutos para a conclusão da exposição. Após as apresentações, abriremos as rodadas de perguntas da audiência, que nos assiste na página do YouTube da Cátedra Jaime Portezão, da Universidade de São Paulo, pelo qual o colóquio está sendo transmitido. Observe que as perguntas deverão ser colocadas no chat durante a quarta apresentação, para que a gente possa ter exatamente o controle, a observação de todas as perguntas, porque dependendo da quantidade e do ritmo das perguntas, elas vão ficando para trás no nosso chat e temos receio de não incluir, não contemplar alguma das perguntas. Tá bom? Bom, a partir de agora, ouviremos os expositores desta mesa, composta pelos seguintes membros. A professora doutora Janaína Guimarães da Fonseca e Silva, da Universidade de Pernambuco. Ágata Francesconi Gatti, doutoranda da Universidade de São Paulo. Michele Carolina de Brito, doutoranda da Universidade Federal da Bahia. E Regis Quintão, doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, iniciamos os nossos trabalhos pela apresentação de Ágata Francesconi Gatti, que tem como título o Padroado Régio Português no Pós-Restauração. Justificativas e sentidos para os rumos de um Estado em reconfiguração. Bem-vinda, Ágata, e muito obrigado pela sua presença. Olá, bom dia, boa tarde a todos, todas. Para mim é um prazer estar aqui. Eu agradeço aos organizadores do coloquio por terem acolhido a minha proposta de comunicação. E, para mim, é uma alegria muito grande. É um momento de leveza, um momento de revitalização. Porque desde que tudo isso começou, eu tenho ficado muito dedicada a família, as questões domésticas. Minha filhinha, que acabou de fazer três anos. Então, tudo isso ficou um pouco distante de mim. É muito bom estar aqui com vocês, do outro lado da telinha, para poder falar um pouco da minha pesquisa. Essa comunicação de hoje, eu vou trazer algumas questões, algumas reflexões que foram feitas, que foram realizadas ao longo da minha pesquisa de doutorado, que foi orientada, que é orientada pelo professor Pedro Puntone, e que contou com o apoio da FAPESP também, o fundamental apoio da FAPESP. Bom, eu começo... A minha comunicação tem como foco principal pensar um pouco esse texto que eu coloco aqui, o discurso histórico jurídico em defesa do padroado, e refletir um pouco acerca dos significados dessa luta de Portugal pelo padroado régio, que ganha força ao longo da segunda metade do século XVII. Eu não poderia começar de outra forma, a não ser, lembrando, que em 1622, o Papa Gregório XV, ele institui a Sagrada Congregação de Propaganda FIDE, a Sagrada Congregação de Propagação da Fé, que foi um organismo especial, criado especialmente para se dedicar ao fomento e à coordenação da política de expansão da cristandade pelo mundo. Bom, a propaganda FIDE, nas décadas seguintes, após sua criação, ela realmente começa a ganhar corpo, a ganhar força, e a enviar para as diversas partes, para os diferentes territórios, vigários e missionários apostólicos para cuidar dessa política de propagação da fé. inclusive para territórios sobre os quais Portugal defendia pertencerem aos seus domínios, às suas conquistas, às conquistas portuguesas. Então, muito rapidamente, ao longo ali, já do final da década de 1640, mais nas décadas seguintes, Portugal se lança numa política sistemática, uma política terrenha de defesa do seu direito de padroado, perante a Santa Sé. E nós podemos dizer, assim, em linhas gerais, quais seriam os dois principais pontos que Portugal está reivindicando perante a Santa Sé, né? Como pontos, como prerrogativas suas, asseguradas pelo padroado. Primeiro, que o envio de missionários para os territórios ultramarinos portugueses, ele era uma prerrogativa de Portugal. Então, era um direito de Portugal coordenar esse esforço missionário nos seus territórios ultramarinos, nos territórios das suas conquistas. E um segundo ponto que estava sendo ali defendido, o direito de Portugal de nomear, de indicar os clérigos que ocupariam os bispados ultramarinos no seu império, né? Então, cabia a Portugal indicar, escolher esses clérigos e, por sua vez, a Santa Sé confirmaria essas escolhas. Bom, essa política de defesa do padroado português, ela tem um momento crucial, um momento de grande, de aguçamento e de intensificação do debate entre os dois lados, justamente durante a embaixada de Dom Luís de Souza, em Roma, junto à Santa Sé. Ele é o embaixador de Portugal em Roma entre 1676 e 1682. Esse é um momento crucial, porque é um momento em que o posicionamento e a interpretação, as bases das justificativas dos dois lados, elas são colocadas ali de forma muito clara. E uma série de definições acontecem nesse início da década de 1680, a partir do qual Portugal, a partir da... Enfim, a situação parece que não se resolve muito favoravelmente a Portugal e, a partir daí, a coroa portuguesa passa a sistematizar uma série de medidas para tentar melhorar essas ingerências da Santa Sé na sua política de expansão da cristandade. E é justamente nesse debate, nesse momento da embaixada de Dom Luís de Souza, que esse discurso que eu me proponho a pensar um pouco aqui, ele ganha importância. O título dele, eu vou ler, para trazer aqui para a comunicação, o título completo é O discurso histórico, jurídico, sobre o direito que tem sua majestade de mandar missionários, de não irem outros sem seu beneplácito e de padroado nas terras das conquistas desta coroa de Portugal. Esse discurso, ele é muito importante, ele é o principal texto que se conhece em defesa dos direitos de padroado de Portugal, do direito de padroado de Portugal, dessas prerrogativas. Ele é um texto, é um documento extenso, ele está sistematizado, organizado em dez capítulos, e o texto está na cópia que eu utilizo, ele está colocado ao longo de 111 fólios. Ele é sistematizado como uma resposta aos novos pressupostos a partir dos quais a Santa Sé passava a compreender, a partir de então, quando essas prerrogativas do direito de padroado de Portugal, elas estariam ainda válidas e, portanto, elas deveriam ser respeitadas. A Santa Sé passa a debater essas questões todas já na década de 1650, e elas ganham força, ganham força a ideia de que o direito de padroado de Portugal e, portanto, aquelas prerrogativas de enviar os missionários, de nomear os bispos, eles só se mantinham, só se mantinha válidas, essas prerrogativas só se mantinham válidas nos territórios efetivamente dominados por Portugal, nos quais Portugal exercia uma soberania política plena, nos quais, portanto, o domínio temporal da coroa portuguesa se fazia presente. O discurso histórico jurídico, ele é justamente uma tentativa de se opor a isso e uma resposta a esses novos pressupostos da Santa Sé. Ele é atribuído ao Dom Luiz de Souza, embora eu não tenha me deparado ao longo da pesquisa, com nenhum documento que comprovaria essa autoria do Dom Luiz de Souza. O que eu encontrei ao longo da pesquisa, e eu encontrei é uma informação importante, numa carta de dezembro de 1676, do anúncio apostólico que estava em Lisboa, o Marcello Durazo, ele escreve uma carta para o secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Alderano Tibo, e ele diz que Portugal, ele tinha tido conhecimento de que Portugal estava sistematizando um longo escrito em defesa de suas prerrogativas de padroado, ele está escrevendo isso em dezembro de 1676, e aí ele diz que ele teve conhecimento depois que essa escritura, esse texto em defesa do padroado, ele havia sido levado para Roma junto com o Dom Luiz de Souza. Então, o Dom Luiz de Souza leva o discurso histórico-jurídico com ele para a sua embaixada, para Roma, e aí o que nós sabemos com certeza é que lá em Roma, e com o auxílio de um outro representante da embaixada portuguesa lá, o José de Souza Pereira, já lá ele rediz de um outro texto em defesa do padroado régio português, um documento escrito em latim, uma peça jurídica quase de defesa do padroado régio, que tem como base, como essência, o discurso jurídico, o discurso histórico-jurídico. Então, o discurso histórico-jurídico condensa todas as ideias presentes nesse escrito em latim, que foi efetivamente entregue ao Papa Inocêncio XI, em algum momento entre janeiro e abril de 1678, defendendo essas prerrogativas do padroado. Esse texto em latim, numa tradução livre, teria como título principal demonstração do direito de padroado dos reis de Portugal. de Portugal. Bom, quais seriam, então, os argumentos utilizados presentes no discurso histórico-jurídico para tentar rebater, se opor, para demonstrar que não eram corretos esses novos pressupostos da Santa Sé? De que o direito de padroado só estava, só se mantinha válidos nos territórios efetivamente dominados por Portugal. Em linhas gerais, o discurso traz um primeiro conjunto de argumentos de natureza que discute a legitimidade do direito de padroado. Então, o texto, ele recupera uma série de bulas e breves papais, quatrocentistas e quinhentistas, para demonstrar que aqueles novos pressupostos, eles não eram corretos e que havia uma certa incompreensão por parte de quem nos advogava, entre o que seriam as conquistas, os domínios de Portugal e aí, sim, os territórios nos quais Portugal exercia uma efetiva, sobre uma jurisdição temporal e as conquistas portuguesas, ou seja, toda a extensão espacial incluída na área de demarcação destinada a Portugal. O autor do discurso, e aqui eu cito, ele defende que essas bulas quatrocentistas e quinhentistas foram conferidas a Portugal, conferiram a Portugal a comissão de propagar a fé com o direito da navegação e conquista, não somente em todas as terras que naquele tempo tinham descoberto, mas em todas as mais que ao diante descobrissem. E aí ele diz que essas concessões, o discurso defende que essas concessões foram confirmadas na bula do Papa Alexandre VI de 1493, que assegurava as terras a oeste do meridiano situado a 100 léguas do Cabo Verde como territórios da repartição da Espanha e, por sua vez, as terras a oeste, a leste desse meridiano ficariam sob a tutela espiritual de Portugal. Eram espaços da repartição portuguesa. E, portanto, o discurso defende que esse direito e esse encargo de propagar a fé foi conferido a Portugal em toda essa repartição que foi esse amplo, esse vasto território que foi reconhecido como pertencente às conquistas de Portugal. E que a comprovação disso, desse entendimento na época, estaria no fato de que na época dessas concessões não se conhecia de fato a extensão de tudo isso que estava sendo concedido e sabia-se por outro lado de que várias regiões dentre dessas incluídas nessa repartição portuguesa elas estavam elas eram territórios aqui dominados sob governo como eles dizem aqui de príncipes infiéis. Então, se naquele momento em que já se conhecia que esses territórios Portugal não exercia uma soberania política sobre esses territórios o direito de padroado o direito de missionar de levar a fé foi reconhecido porque a Santa Sé então naquele momento estava querendo modificar essa interpretação ela não seria uma interpretação válida ela não estaria na base das concessões que legitimaram esses direitos a Portugal e depois nós temos um outro um outro argumento também presente no discurso histórico jurídico que é o argumento da natureza do direito de padroado o autor do discurso diz que o direito de padroado ele é um contrato oneroso mutuamente obrigatório ele foi um contrato entre Portugal e a Santa Sé um acordo que foi celebrado digamos assim segundo o qual essas concessões de enviar missionários esse direito de nomear os bispos de cuidar da expansão da fé e os demais direitos enfim ali incluídos eles tinham na verdade uma natureza remuneratória porque para todos os ônus que Portugal arcou ao longo desse processo de expansão e aqui eu vou citar o documento mais uma vez o direito de padroado ele era uma espécie de recompensa pelos inestimáveis serviços despesas de sangue vidas e fazenda trabalhos e perigos maiores que teriam sido suportados por Portugal durante esse processo dos descobrimentos portugueses esse processo durante a expansão ultramarina agatha faltam 5 minutos faltam 5 minutos para as conclusões da sua exposição tá bem então eu vou tentar caminhar aqui para a conclusão desculpa eu vou tentar caminhar aqui para concluir o discurso histórico jurídico então ele é um documento ele é uma peça de defesa do padroado que ele deixa muito clara quais eram os direitos que Portugal os principais direitos que Portugal estava reivindicando ele deixa também muito claro a base dessa da argumentação de Portugal e ele demonstra que primeiro esses direitos eles estavam eles tinham plena legitimidade nessas concessões papais e eles haviam sido por sua vez perfeitamente cumpridos por Portugal que se dedicou a expandir a fé nesses territórios de suas conquistas então não haveria razão não seria legítimo seria minimamente injusto que a Santa Sé tentasse derrogar parte desses direitos ou situações em que esses direitos fossem válidos e não reconhecendo os termos e a extensão que faziam parte ali no momento da concessão do direito de padroado ali no século 15 e 16 e aí eu olho muito rapidamente para a parte final do discurso para o capítulo 9 que ele é muito significativo para nós pensarmos a importância para Portugal os significados para Portugal dessa defesa do padroado o capítulo 9 o título do capítulo 9 do discurso é que os bispos que se dizem vigários apostólicos e missionários estrangeiros que sem consentimento de sua majestade tem ido àquelas conquistas para adiantarem a fé são meio na verdade de sua ruína então essa parte final do discurso é dedicada a pensar uma questão os conflitos ali contemporâneos e a defender que a ida desses bispos e desses vigários apostólicos enviados pela Santa Sé sem o consentimento de Portugal na verdade era uma ruína da cristandade já instalada era uma ruína porque esses missionários apostólicos eles chegavam nesses territórios gozando de um estatuto digamos de soberania espiritual naqueles espaços que haviam sido colocados sob sua jurisdição devendo portanto os missionários portugueses reconhecer essa soberania e ficando sujeitos a eles e segundo o discurso isso causava primeiro uma desmoralização dos missionários portugueses e segundo dava lugar a uma série de inevitáveis rixas e disputas entre os missionários portugueses e esses missionários apostólicos missionários estrangeiros e essas disputas essas rixas causava era causa segundo o discurso da ruína da descrença do descrédito que a fé católica que o cristianismo passaria a gozar irremediavelmente entre a população desses territórios e por fim uma outra um outro argumento presente no discurso é um argumento de natureza mais temporal digamos assim é que além de perturbar a cristandade já instaurada ali ele defende que a presença desses missionários e vigários apostólicos perturbava e aí eu cito a paz entre os príncipes católicos pois se arriscaria a conservação temporal do estado da Índia para além o risco da paz espiritual então nesse momento do discurso transparece uma preocupação muito clara de Portugal preocupações de ordem temporal preocupações que refletem essa a ideia de que esses missionários ministérios apostólicos esses missionários estrangeiros eles eram na verdade uma porta aberta para que interesses comerciais e políticos de outras nações que eles chamam aqui de que eles chamam aqui dos príncipes católicos adentrassem esses territórios pensando no estado da Índia já no momento em que o estado da Índia ali na década enfim a segunda metade do século 17 é um momento que o estado português da Índia já está fragilizado em função da presença das outras potências ultramarinas que foram ao longo do século 17 chegando ali em todas essas regiões ali defendidas como as conquistas portuguesas do estado da Índia então há uma preocupação muito clara também nessa defesa do direito de padroado dessa perda dessa possibilidade de um domínio português dessas áreas de influência de influência política que cabiam e que até então eram reconhecidas como como portuguesas como espaços de uma soberania portuguesa mesmo que Portugal não estava ali com toda uma estrutura política presente instaurada os religiosos eram um caminho para que esses outros interesses adentrassem nesses espaços e acho aqui muito rapidamente a minha comunicação assim muito obrigado Agatha e parabéns pelo tempo preciso parabéns pela sua apresentação nós passamos agora a apresentação de Michele Carolina de Brito que tem como título Missões Indígenas e Governo Episcopal na comarca de Ocesana Paulista 1680 1730 bem-vinda Michele e muito obrigado pela sua presença bom dia a todos e boa tarde a todos e a todas também primeiramente eu gostaria de agradecer pelo aceite da comunicação e oportunidade de podermos trocar notas de pesquisa experiência e informações dentro deste contexto tanto quanto específico a minha fala ela está atrelada a minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvo junto ao programa de pós da Universidade Federal da Bahia com financiamento da CAPES e orientação do professor Bruno Feitler peço licença vou meter a leitura do texto para que eu não estoure o tempo passarei a leitura agora em 12 de fevereiro de 1700 Mendo de Foz Pereira secretário de Estado escreveu ao presidente do Conselho Tramarino Dom Francisco de Itávora Conde de Alvor representando o conteúdo de uma carta de Dom João de Lencastro governador-geral do Brasil sobre uma consulta feita junta das missões referente à necessidade da utilização do imposto sobre o gado na Vila de São Paulo para o pagamento das côngras dos clérigos seculares responsáveis pela conversão dos índios e posterior nomeação de um bispo missionário para a freguesia e vigararia da vara paulista continuando sua explanação Pereira reconhecia a importância da atuação dos missionários na evangelização e conversão dos indígenas assim como a dificuldade em obrigar os paulistas a interromperem as entradas aos confins da América portuguesa e o descimento de gentios para a comercialização e exploração da força de trabalho além das incursões constantes aos sertões o secretário enfatizava a Dom Francisco de Itávora a dificuldade que encontrariam no recolhimento do subsídio sobre o gado uma vez que a capitania à época possuía baixo rendimento e não estava inserida nos quadros comerciais do Atlântico Sul para além da ausência de entrada e saída de gêneros do porto de Santos principal porto e praça da capitania de São Vicente os camarários e membros da elite paulista dispendiam os recursos nas expedições sertanistas em busca de veios auríferos na região do Rio das Mortes para o secretário de Estado o pagamento dos religiosos que atuassem na missionação deveria ficar a cargo dos dízimos e emolumentos em caso de problemas no pagamento do imposto sobre o gado em resposta a Mendoz de Foros Pereira o conde de Alvor sugeriu que o imposto fosse pago voluntariamente pelos moradores e posteriormente que se organizasse terços para que os missionários adentrassem os sertões e comunicassem a lei de Deus aos gentios cito sem recearem a insolência de bárbaros nem perigos que lhes considerais o posicionamento do governador-geral e conselheiros do ultramarino tal como da junta das missões ilustram o processo de organização da malha paroquial e missionária em São Paulo durante a administração de Dom José de Barros Alarcão primeiro bispo fluminense a tomar posse efetiva da diocese e a suposta ineficácia da política episcopal em relação à questão indígena no planalto de Piratininga não obstante devemos enfatizar que a consulta enviada ao conselho ultramarino representava o ápice da controvérsia em torno dos índios em São Paulo e a necessidade da coroa portuguesa em reforçar sua autoridade na região por meio da atuação do episcopado e do corpo clerical marcada pela presença de missionários notadamente os jesuítas e por ser uma zona de missionação a freguesia de São Paulo foi palco de inúmeros conflitos entre clérigos regulares e seculares e entre clérigos e civis pela jurisdição temporal e espiritual sobre os indígenas a expulsão dos inacionos da vila em 1640 transferiu parcialmente a jurisdição espiritual e temporal dos nativos ao clero secular que deveria continuar a atividade missionária junto aos índios e acelerar a conversão do gentil em consonância com a política episcopal de Alarcão e as resoluções tridentinas infelizmente não possuímos informações sobre as primeiras medidas do prelado fluminense no governo diocesano mas sabemos que ele procurou organizar o cabelo da Sé e visitar as paróquias começando pela região do recôncavo fluminense e posteriormente o interior do bispado ciente da necessidade de conhecimento e organização da estrutura eclesiástica fluminense no interior da diocese Dom José de Barros Alarcão empreendeu uma visita pastoral às paróquias da capitania vicentina São Vicente Santos e São Paulo entre 1683 e 1684 chegando ao Plano Alto o prelado providenciou a expansão da malha eclesiástica fluminense em duas frentes primeiramente organizou a atuação do clero secular por meio da criação e provimento de paróquias tal como a nomeação de um vigário da vara para São Paulo e num segundo momento a atuação do clero secular irregular na missionação e a organização dos aldeamentos paulistas em consonância com a legislação indigenista filipina sobretudo a lei de 1611 e o governo eclesiástico de Dom Lourenço de Mendoza devemos salientar que as medidas episcopais para a expansão e organização da estrutura de Ocesana em São Paulo ganharam contornos nítidos na administração de Dom Francisco de São Jerônimo sucessor de Alarcão na Mitra Fluminense com a criação sistemática de freguesias e comarcas eclesiásticas na então região mineradora a ação episcopal planejada pelo prelado para a freguesia e gararia da vara encontrou na atuação dos missionários e nas controvérsias em torno da questão indígena em traves da elite camarária civis e sertanistas estes defendiam os descimentos dos índios das missões dos sertões da comarca e por conseguinte a exploração da força de trabalho nativa na atividade agrícola e nas expedições em busca dos veios auríferos procurando interromper a retirada dos índios das missões e a desagregação da malha missionária existente assim como reforçar sua autoridade na vila Dom José de Barros Alarcão tentou impor uma taxa aos sertanistas e civis que fossem ao interior e retornassem à freguesia com índios a idilidade paulista demonstrou descontentamento com o prelado pois Alarcão estava interferindo em questões que fugiam das suas competências episcopais e o clima de animosidade entre as partes se instaurou na vila o espraiamento da jurisdição eclesiástica em matéria civis resultou no não cumprimento das ordens episcopais em relação aos índios pela população e no recrudescimento dos decimentos concomitantemente a querela com os camarários o bispo esboçava um primeiro esforço de organização da malha paroquial e missionária do clero secular em meio à entrada de novas ordens regulares na freguesia e à retomada dos conflitos com os jesuítas que haviam retornado ao Colégio de São Paulo na década de 1660 pelo monopólio da conversão e evangelização dos índios estava claro que o espaço missionário paulista dos 600 necessitava de uma estrutura que facilitasse a atuação do corpo clerical secular em cooperação com o clero regular presente na espacialidade da comarca eclesiástica prontamente a Câmara de São Paulo interferiu no processo de reestruturação da malha paroquial e missionária sobrepondo-se à jurisdição episcopal e preservando seus interesses em relação aos nativos por meio da nomeação de membros da edilidade para controlarem as aldeias em ambas as esferas espiritual e temporal e a retirada dos clérigos das paróquias de índios como por exemplo aconteceu com a aldeia de Barueri ou Marueri a esta altura o prelado havia deixado a freguesia de São Paulo após três anos de residência e retornado ao reino para responder as acusações de má conduta e irregularidades no exercício do governo episcopal a política missionária para o clero secular não foi implementada completamente mas encontrou nos paróquias da freguesia e principalmente no vigário da vara incentivos para a atuação do clero secular na conversão dos setores cabe a nós ressaltarmos que apesar da aparente ineficácia da política episcopal o bispo conseguiu manter três aldeias e paróquias de índios com curas seculares e sob a sua jurisdição a saber São Miguel Guarulhos que neste interino se transformou em freguesia e Barueri a organização da estrutura paróquial diocesana e os inúmeros conflitos entre civis e clérigos muitas vezes intermediados pelo vigário da vara paulista o padre Matheus Nunes de Siqueira resultou na fuga dos aldeados e consequente esvaziamento dos núcleos missionários iniciou-se assim o processo de reposição da população indígena das aldeias que deveria ser conduzida pelos missionários e demais membros do corpo clerical uma vez que não afugentariam os nativos para os sertões sobre a administração sobre a administração de um bispo missionário independente da diocese do Rio de Janeiro para Mendo de Foz Pereira o secretário de Estado a criação de uma diocese em São Paulo com caráter missionário promoveria meios de preservar os indígenas nos aldeamentos e interromper os conflitos em torno dos nativos por meio do cumprimento efetivo das determinações régias e da legislação indigenista para a América Portuguesa e especificamente para a Vila de São Paulo essa discussão ela acontece durante o período em que o que a gente chama da lei de administração particular em São Paulo ela estava ganhando contornos fixos e estava adentrando aí os quadros legislativos locais a nova circunscrição eclesiástica cujo território compreenderia o da antiga freguesia e vigararia da Vara de São Paulo se estendendo até os confins meridionais da América Portuguesa ou seja Rio Grande de São Pedro seria caracterizado pela missionação e a atuação do clero secular na evangelização e controle dos nativos tal como seu disciplinamento e vigilância sob a administração episcopal de um bispo missionário cabe a nós refletirmos sobre as atribuições do chamado bispo missionário e a sua possível atuação na circunscrição eclesiástica paulista em meio às tensões pelo controle dos indígenas e a necessidade de preservação e reforço da autoridade metropolitana na capitania oriunda do bispo e do clero secular nas conquistas enquanto braços jurisdicionais da coroa na América Portuguesa e as possibilidades de distinção entre os prelados convencionais e a categoria criada no âmbito da junta das missões e conselho ultramarino para solucionar os problemas referentes à atividade missionária em São Paulo algumas considerações sobre o possível bispo missionário de Mendofoiz Pereira e de Dom João de Lencastra devem ser feitas antes de prosseguirmos em nossa reflexão primeiramente podemos compreender a nomenclatura episcopal como um designativo de bispos oriundos das fileiras do clero regular como aconteceu em algumas dioceses da colônia nos 600 início de 700 a exemplo de Pernambuco outra consideração em relação ao termo é a probabilidade do chamado bispo missionário denominar um prelado empenhado na conversão dos gentios por meio do desenvolvimento de uma política missionária expressa na atuação do clero secular e em cooperação limitada com os regulares acreditamos que esta acepção seja a mais adequada ao pensarmos a situação em torno da atuação do clero secular nas aldeias e paróquias de índios em São Paulo e os conflitos constantes em torno da administração dos gentios não obstante a presença de um bispo próprio possibilitaria submissão ainda que restritiva da idilidade paulista à autoridade monárquica uma vez que o prelado seria a autoridade máxima no planalto e representante direto do rei o bispo missionário nomeado para a futura diocese paulista deveria aliar então o perfil político ao missionário característica exaustivamente atribuída ao clero regular nas conquistas por meio da defesa de sua jurisdição expressa no enraizamento massivo das estruturas jurídico-administrativas episcopais paróquias e ligararias da vara capelas enfim e da apropriação da malha missionária do clero regular à autoridade diocesana devemos salientar que a atuação do clero secular na missionação se consolidaria em meados dos 700 com a política de secularização da igreja e fragmentação da malha missionária empreendida no ministério pombalino e colocada a cabo em São Paulo durante o governo episcopal de Dom Frei Antônio da Madre de Deus Gaurão entre 1750 e 1764 para além disso devemos pontuar a possibilidade do tal bispo missionário ser a melhor alternativa para as regiões de fronteira da América Portuguesa com população indígena expressiva como era o caso de São Paulo e do Maranhão territórios fronteiriços de missão e de conquista A ação episcopal dos prelados providos pelo monarca e embispados marcados pela presença de aldeamentos e paróquias indígenas viabilizaria o projeto colonizador metropolitano em áreas de fronteira e que estavam em vias de organização da estrutura administrativa civil e eclesiástica A capilaridade da malha diocesana legitimaria a posse territorial e ampliaria através da atuação do clero secular o espaço de exercício da autoridade monárquica por meio do reforço e exercício do direito de padroado régio considerando a centralidade que a vila de São Paulo possuía na geografia mineradora a preocupação das autoridades régios representavam a tentativa de interromper o avanço da jurisdição do clero regular na comarca como preconizava os decretos monárquicos como a lei de 1691 de Dom Pedro II que proibia a atuação de religiosos na zona mineradora sobre a proibição repito da atuação do clero regular na região de este modo a diminuição da jurisdição e espaço de atuação do clero regular constituiria o cerne do governo episcopal a ser desenvolvido pelo chamado bispo missionário paulista adotando como princípio norteador do prelado missionário uma ação episcopal efetiva para a conversão e evangelização dos gentios por meio da redução da autoridade de religião do clero regular podemos compreender o bispo missionário como um prelado que deteria as competências jurisdicionais e espirituais convencionais mas alinharia as frentes de atuação do episcopado na elaboração de um projeto de governo diocesano centrado na atividade missionária do clero secular este seria o centro da missionação em São Paulo e destituiria gradualmente o clero regular de suas funções e consequentemente eliminaria os conflitos entre os braços da igreja em torno da questão indígena no plano político e sendo considerado feitura do rei como o professor José Pedro Paivo chamou o bispo missionário reforçaria a autoridade régia e dirimiria as liberdades de atuação dos camaradas e da elite paulista no tocante as questões de caráter religioso nativa e que ultrapassassem sua jurisdição no limite o futuro prelado articularia o projeto colonizador metropolitano numa região cuja centralidade na América Portuguesa crescia por meio da atividade aurífera ao projeto evangelizador de base tridentina muito obrigada e desculpem os gaguejos que maravilha parabéns Michele pela sua apresentação nossa você terminou cinco minutos antes foi muito bem obrigado viu foi muito clara a sua apresentação bom passamos agora a apresentação de Regis Quintão que tem como título a exploração a exploração dos diamantes e a conservação do patrimônio regio bem-vindo Regis e muito obrigado pela sua presença eu que agradeço bom dia a todas e todos bom minha pesquisa minha comunicação é um recorte da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvo no programa de pós-graduação em história da UFMG sobre a orientação da professora Adriana Romero a tese é sobre o combate à corrupção no âmbito da administração dos diamantes na famosa região de Minas Gerais conhecida como demarcação diamantina entre 1729 e 1821 bom o primeiro passo desse estudo foi investigar como a palavra corrupção aparecia nos inúmeros estudos sobre a região dos diamantes e aí uma primeira constatação que eu fiz é que a palavra corrupção aparecia muito frequentemente nessa historiografia para descrever uma série de delitos e crimes no entanto a corrupção em si nunca havia sido objeto de estudo nessa historiografia nunca havia sido problematizada também então a palavra era usada digamos assim como um recurso didático para facilitar a descrição de determinadas situações inclusive nessa historiografia também era afirmado que o conceito de corrupção era impreciso que não se aplicava às sociedades coloniais ou da época moderna por não haver separação entre público e privado por exemplo no entanto nos últimos anos historiadores europeus principalmente os espanhóis e também os brasileiros têm rediscutido todas essas ideias preconcebidas a respeito da aplicabilidade do conceito de corrupção na época moderna e propondo questões novas uma delas como funcionavam como funcionavam os mecanismos de supressão da corrupção na época moderna e aí são exemplos que têm pesquisado isso nos últimos anos a professora Pilar Consleiva Anduja Castil e Inês Gomes Gonzales todos da Espanha que têm recortes da América Hispânica principalmente no século XVI e XVII mas que discutem não somente sobre o conceito de corrupção mas também sobre os mecanismos de controle da corrupção são referências importantes para o meu trabalho nesse ponto bom a discussão sobre a aplicabilidade do conceito de corrupção é muito ampla não vou entrar nela aqui apenas é necessário afirmar que as pesquisas recentes mas não só elas aí também cabe citar um historiador francês que é uma referência para o meu trabalho chamado Michel Bertrand que publicou em 1999 em francês depois em 2011 em espanhol um estudo sobre os oficiais da Real Fazenda no México em que ele discute o livro não é apenas sobre corrupção mas que ele discute que sim era possível falar sobre corrupção naquele contexto entre os séculos XVI e XVIII bom mas de qualquer forma esses estudos mais recentes já superaram uma ideia de que não se podia falar em corrupção na época moderna e um exemplo é o trabalho da Adriana Romero que é a minha orientadora de que afirma que sim a corrupção é aplicável à sociedade da época moderna desde que se leve em consideração o sentido que ela tinha naquele contexto e a corrupção do corpo da república são discussões que são mais complexas que eu não vou entrar nelas agora mas uma das questões que a Adriana Romero discute que são fundamentais para o meu trabalho é que a corrupção não era entendida como uma prática em si era entendida como resultado de práticas ilícitas isso começa a ser mudado no século XVIII no final do século XVIII mas ainda assim até o final do século XIX até os primeiros anos do século XIX na verdade esse entendimento da corrupção como resultado de práticas ilícitas ainda estava em vigor e assim não só no no meu recorte Minas Gerais Distrito Diamantino mas também em outros contextos da época moderna então a partir dessa premissa o meu primeiro passo foi investigar então os discursos sobre as práticas ilícitas no âmbito da exploração dos diamantes então a minha primeira constatação nesse trabalho acabou corroborando teses sustentadas por inúmeras pesquisas sobre o conceito de corrupção que afirmavam que a corrupção em primeiro lugar era um problema de origem moral e aí investigando isso nas minhas fontes que são em sua maioria correspondência entre as autoridades que estavam em Lisboa no Rio de Janeiro e no Distrito Diamantino que significava que a preocupação central da coroa das autoridades superiores dos oficiais régios e mesmo dos moradores do Distrito Diamantino dizia respeito a vícios e pecados então em todas as cartas sempre tem uma preocupação com luxo infidelidade relaxação indolência frouxidão falta de zelo uma preocupação com aqueles que se deixavam levar pelas paixões particulares a cobiça e a principal delas que era a ambição que era tida como a raiz de todos os males não só no Distrito Diamantino mas como em qualquer em qualquer situação em que um oficial régio era acusado de se deixar levar pela ambição excessiva bom era também entendido que esses vícios sempre estavam relacionados a práticas ilícitas propriamente ditas e aí que vem o problema então na administração dos diamantes também era entendido que esses vícios que eu citei antes levavam as pessoas a praticarem as práticas ilícitas que por sua vez levavam a corrupção na administração dos diamantes e aí eu vou citar alguns exemplos das práticas ilícitas mais comuns no meu recorte o extravio e o contrabando de diamantes que não poderia faltar em função de o contrabando ser a prática ilícita mais comum no período colonial empregar escravos em serviços pessoais porque pelo menos a partir da criação da real extração em 1771 os escravos eram em sua maioria alugados de moradores da região então quando um funcionário um administrador retirava esses escravos do serviço de mineração dos diamantes empregava em um serviço pessoal era entendido que ele estava roubando da real fazenda porque esses escravos estavam sendo pagos com dinheiro do erário régio ou da real fazenda de Vila Rica então era um roubo a real fazenda quando um administrador retirava um escravo do serviço que ele havia sido originalmente empregado empregar o número excessivo de escravos na mineração desde o período dos contratos que se iniciou em 1740 e acabou em 1771 foi estabelecido que o limite de escravos empregados na mineração dos diamantes era de 600 isso sempre foi ultrapassado com justificativas de que era necessário e algumas vezes pela ambição dos contratadores que queriam extrair cada vez mais diamantes para conseguir pagar tranquilamente as dívidas com a coroa portuguesa o que nem sempre aconteceu esse é um ponto sensível porque acabava envolvendo certa negociação tanto com o governador de Minas Gerais ou com os diretores gerais da real extração que ficavam em Lisboa isso é mais para o final do século XVIII porque às vezes era autorizado de fato que o contratador empregasse mais escravos do que o necessário e muitas vezes eles justificavam que eles estavam sendo acusados de uma ilicitude mas que na verdade era feita de forma pública porque havia sido autorizada então tem esses meandros desse tipo de conflito mas isso não deixava de ser visto como uma prática ilícita em alguns casos fraude no aluguel de escravos eu falei que os escravos em sua maioria eram alugados e acontecia de administradores colocarem nomes de escravos nas matrículas como se eles estivessem trabalhando efetivamente mas eles não estavam então isso também era entendido como outra forma de roubar da real fazenda fraudes nas compras de mantimentos que acontecia curiosamente quando um funcionário um oficial encarregado de comprar mantimentos para os funcionários e para os escravos no serviço de mineração comprava lançava nos livros de receita e despesa de forma falsa valores mais altos do que eram praticados no mercado de forma que ele ficava com uma parte desse dinheiro então era outra forma de se roubar da real fazenda um dos mais interessantes da minha pesquisa é o favorecimento a amigos filhos e parentes que isso estava claramente assentada como era visto como prejudicial para a real fazenda os funcionários que empregassem os seus criados amigos parentes porque essas pessoas uma vez empregadas na administração elas só se preocupavam com os interesses pessoais e nunca com os interesses públicos então esse também era um tema bastante delicado que era alvo de denúncias que levavam à corrupção da administração quando um dos mais graves aparecia muito claramente com a expressão depredação do erário que também era uma forma de roubar e aí quando aparecia isso era uma forma mais grave de se roubar do rei ou roubar diamantes diretamente ou fraudar qualquer qualquer documento como era comum acontecer também mas de qualquer forma roubar do erário era roubar do rei apesar de o erário ser público o rei estava sob o comando disso e principalmente nesse período da segunda metade do século XVIII com o Marquês de Pombal à frente mas isso também não muda depois da saída do Marquês de Pombal ao contrário com Martinho de Mello e Castro essa situação se torna muito mais rigorosa no controle desses oficiais por fim procedimentos tidos como arbitrários violentos injustos e tirânicos é uma outra questão delicada que já foi relativamente explorada pela historiografia do Distrito Diamantino que esses termos eram usados geralmente para caracterizar situações de conflitos de interesse um exemplo muito claro é quando dois funcionários da real extração dos diamantes por exemplo disputavam cargos altos no Distrito Diamantino e aí começava uma série de denúncias uns contra os outros para tentar manchar a imagem a honra dessa pessoa perante ao serviço régio mas acontecia também quando um morador do Distrito Diamantino por exemplo queria exercer alguma atividade econômica e acusava ou os admissores que a pobreza aumentava os vassalos iam ficando cada vez mais pobres enquanto uma só pessoa lucrava tanto com o comércio com a exploração de diamantes como com o comércio de atividades de gêneros alimentícios que era muito importante naquele contexto então esse era outro problema muito comum que justificava por vezes e os moradores justificavam isso por vezes como uma justificativa para participar do contrabando ou de atividades ilícitas já que eles não tinham uma outra opção naquele contexto bom esses delitos e é de forma muito interessante aparece que eram praticados por pessoas que privilegiavam os interesses particulares em detrimento do interesse público e aqui a gente tem que pensar que tem que entender que esse interesse público o interesse régio de conservação dos diamantes de exploração dos diamantes estava aqui presente mas ao mesmo tempo a expressão que se aparece mais do interesse régio do interesse público é como duas coisas que não são totalmente separadas mas que diz respeito ao todo de modo geral porque o interesse régio não quer dizer o interesse pessoal do rei sobre os diamantes mas o interesse da coroa portuguesa de controlar aquela renda real que tinha benefícios não somente para a coroa portuguesa mas para outros vassalos também mas enfim era entendido que essas pessoas que se deixavam levar pela ambição e pelos interesses particulares praticando ilicitudes levavam a administração dos diamantes à corrupção e aí ao contrário do que a gente pensava que a corrupção era uma palavra que não aparecia muito na documentação a partir do segundo do último quartel do século XVIII a palavra corrupção começa a aparecer muito para descrever as situações que antes eram mais descritas como desordem decadência ou colapso da administração isso quer dizer que já estava a administração estava caminhando por um estado insustentável de corrupção bom uma das outras coisas que eu analiso na minha pesquisa também é que havia uma clara necessidade de controlar portanto essas práticas que eram tidas como ilícitas pois elas ameaçavam a conservação dos diamantes como subsídio permanente e a expressão a frase conservação dos diamantes como subsídio permanente ou conservação do patrimônio régio aparece sempre que alguma medida precisava ser tomada contra um morador ou contra um oficial porque isso tudo era entendido como ameaça a continuidade da exploração dos diamantes e ameaça ao patrimônio régio havia uma preocupação de que os diamantes deveriam ser explorados não de uma vez só mas que deveriam ser explorados de forma permanente como uma fonte de riqueza permanente para a coroa portuguesa principalmente se a gente pensar que nesse século final do século XVIII os diamantes ainda eram explorados em profusão tinha muito diamante ainda então era uma renda que tinha que ser explorado mas não excessivamente porque isso causava também o aumento de preço do quilate no mercado internacional como aconteceu na década de 1730 e causou muitos prejuízos para a coroa portuguesa então controlar esse comércio dos diamantes também era necessário controlar essa ambição os interesses particulares que levavam à corrupção no âmbito da administração bom em outras palavras para conservar era necessário combater essas práticas que levavam à corrupção a fim de evitar prejuízos econômicos do comércio de diamantes como eu falei mas não era só isso que estava em jogo o prejuízo político era uma questão discutida o tempo todo porque isso envolvia a perda de domínio uma questão muito sensível que acontecia é que as pessoas desejavam que a mineração voltasse a ser livre que qualquer pessoa pudesse extrair diamantes e uma das propostas frequentes que eram feitas é que a coroa pudesse comprar esses diamantes por um preço justo dessa forma todo mundo ganharia porque os moradores da região acreditavam que não era justo que poucos tivessem acesso a essa riqueza dos diamantes no entanto isso nunca foi aceito pela coroa portuguesa desde 1729 quando inicia a extração dos diamantes muda o sistema de administração por problemas entre eles as práticas ilícitas mas não muda a forma de como a coroa via os diamantes como patrimônio que era da coroa portuguesa e que ela deveria controlar ainda que às vezes fosse concedido autorização para extração de diamantes como foi no caso dos contratos seja como for isso colocava em risco a perda então como eu falei do domínio sobre os diamantes mas também sobre os vassalos uma perda de controle expondo a fragilidade da coroa portuguesa de controlar o que era considerado seu próprio interesse então a partir das reformas combalinas depois com a criação do erário régio com a criação da real extração tudo isso se torna muito mais esse controle tende a se intensificar cada vez mais porque havia essa preocupação de controlar cada vez mais a agenda faltam 5 minutos ok, obrigado então essa ideia de que podia expor a incapacidade da coroa de controlar o que era seu próprio interesse era uma das questões mais sensíveis para as autoridades lisboetas que falavam muitas vezes em nome do rei então havia sim esse controle da corrupção é claro que ele dependia de uma série de fatores como o tipo de crime quem praticava o tipo de ilicitude contra quem foi praticado se fosse contra o patrimônio régio a real fazenda a punição tendia a ser mais grave mas também dependia das redes de proteção como essa pessoa circulava no reino entre outras essas são questões que historiadores do tema do contrabando já tinham colocado como o Pining por exemplo mas enfim nem todos eram efetivamente punidos da mesma forma que então havia margem para a tolerância da corrupção como alguns historiadores alguns estudiosos da corrupção também defendem bom em todo caso isso não desautoriza de forma alguma afirmar que não havia controle da corrupção havia sim e era muito explícito o controle da corrupção e aparece isso nas fontes cada vez mais a partir do final do século XVIII e controlar a corrupção que ultrapassasse o limite do que era permitido e aí que vem a questão de era controlado mas também havia quem não fosse punido havia certa margem de tolerância porque essa expressão o limite do que é permitido era usada pelas próprias autoridades para dizer que nem tudo podia ser feito no âmbito da administração dos diamantes então denotando que também algumas coisas que eram consideradas ilícitas para alguns poderiam ser feitas desde que não causassem prejuízos direto à real fazenda então isso foi fundamental para que os diamantes continuassem por tanto tempo como um monopólio régio e também como um patrimônio régio que era o grande objetivo da coroa portuguesa desde o descobrimento de diamantes lembrando que os diamantes que foram descobertos em Minas Gerais no século XVIII são considerados naquele período o maior descoberto de diamantes do mundo ocidental e para a coroa portuguesa no início do descobrimento isso era um feito enorme que equivaleria colocar a coroa portuguesa no mesmo patamar de grandes impérios que tiveram acesso a grandes riquezas minerais como os diamantes é isso obrigado muito obrigado Regis ainda faltavam dois minutos obrigado parabéns pela sua exposição muito clara de um tema realmente muito interessante bom passamos agora a apresentação da professora doutora Janaína Guimarães da Fonseca e Silva da Universidade de Pernambuco cuja apresentação tem como título comércio e circulação de notícias e pessoas pela capitania de Pernambuco o caso da família Fidalgo 1595 1626 bem-vinda professora Janaína muito obrigado pela sua presença obrigada agradeço a todos e todas e todos aqui presente peço perdão pelo meu atraso aqui em Recife chove enlouquecidamente há quatro dias então eu tive uns probleminhas na rede antes de entrar primeiro me apresentar eu sou da Universidade de Pernambuco professora adjunta eu pesquiso junto com a Ana Paula no grupo Brasilis coordenado pelo professor Zé Manuel Zé Manuel Santos Pérez e defendi já minha dissertação minha tese de doutorado há alguns nove anos mas eu sigo fazendo pesquisas na área e eu tenho que compreender um pouco sobre as relações comerciais estabelecidas pelos cristãos novos no período da monarquia dual então o que eu tento trazer para vocês é um pouco das reflexões que eu tenho realizado junto ao grupo tanto para compreender o papel da capitania de Pernambuco dentro dessas redes traçadas por cristãos novos mas entendidas enquanto redes heterogêneas sempre com participação obviamente de agentes externos cristãos novos aqui na capitania mas também agentes calvinistas das agentes das mais diferentes origens aonde quer que eles estejam e também compreender o que que os une enquanto a ascendência comum enquanto memória já que alguns judeus da comunidade de Amsterdãs são a base para esses negócios que se realizam no norte europeu então primeiramente é importante que nós localizemos a capitania de Pernambuco nesse momento entendendo que a capitania de Pernambuco a partir do ano da 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 união ou melhor né da da junção de Portugal e Espanha ela se torna a maior produtora né de açúcar mundial e logo depois a Espanha ela vai começar a fazer um trabalho que o Alen Castro ele vai chamar de na verdade tentativa de colonização dos colonos mas é um trabalho de construir redes e leis de restrição para essa para esse oba-oba que havia em torno do açúcar né é sabido que mais ou menos dois terços desse açúcar ele era escoado diretamente para o norte europeu né no início da sua produção sem passar pela pela por Portugal né as naus portuguesas nunca foram aptas para fazer esse comércio e esse comércio era feito massivamente com as as urcas holandesas e como é que nós sabemos isso existe um documento chamado entrada e saída das urcas dos portos do Recife então a gente sabe quem são os consignatários e a gente sabe quem são os receptores do norte europeu mas nós não sabemos de nenhuma passagem dessas urcas por Portugal então a gente sabe nessa documentação e conseguimos mapear nessa documentação quem são os cristãos novos né tantos que estavam estabelecidos em Pernambuco quantos que eram receptores dessa dessa desse açúcar lá em em na Holanda ou na Antuérpia ou então a gente consegue ver esse fluxo de de açúcar outra questão que é muito cara é importante é a gente ver também quem eram essas figuras a partir das denúncias e confissões de santo ofício as denúncias e confissões de santo ofício elas eram na verdade eu falo sempre isso né que elas são o censo o censo demográfico do século XVI para as capitanias de Pernambuco e Bahia porque elas não dão nos dão uma panagem elas nos dão uma visão geral de como como estava a capitania na perspectiva dos brancos né então elas dizem quantos cristãos novos nós tinham quantos cristãos velhos a rua que moravam né o que tipo de vida eles tinham então a gente consegue localizar espacialmente essas pessoas ou saber que pessoas estiveram aqui por exemplo eu vou falar mais à frente para vocês dos irmãos Fidalgo então eu sei que um está em Angola pegando escravos e o outro está aqui na capitaniaia em 1993 né ambos eram presos em 94 mas essas denúncias de confissões elas são muito importantes para a gente saber por exemplo quem eram os donos de engenho ou quem eram os comerciantes então o açúcar ele tem um papel muito importante nesse momento e a gente tem uma um boom aí que é esse boom que tanto chama né para o o comércio de escravizados né que é um comércio extremamente lucrativo obviamente então ele se direciona para aqui para a capitania de Pernambuco e também tem o o essa negociação junto com o açúcar e o pau-brasil que obviamente né continua vogando como grande 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 ramo do comércio até o século dezoito né a gente esquece do pau-brasil parece que passou o dezessete a gente faz ai não tem pau-brasil tem pau-brasil até o dezoito então a gente tem esses três essas três vieses que fazem com que os cristãos novos tenham muito interesse na capitania e aqui alguns se estabeleçam o que nós podemos observar na capitania é uma uma troca muito grande né de higienes na mão de pessoas né e de pessoas e de cristãos novos tanto quanto que de cristãos velhos mas isso se deve ao processo de isenção né a coroa ela dá dez anos de isenção a quem embarcar o seu próprio açúcar então o cara é comerciante e é senhor de engenho quando acabam esses dez anos de isenção ele tira ele passa o seu engenho pra outro familiar ou pra outra pessoa pra que consiga continuar com esse período de isenção o que que acontece especificamente com a capitania de Pernambuco as pessoas que ganharam os primeiros engenhos né os primeiros seis meiros e ai a gente tem um cristão novo só entre esses primeiros seis meiros né que é o o Rio Fernandes os primeiros seis meiros eles não tinham grana pra montagem dos engenhos né então a gente vai ter uma substituição desses primeiros seis meiros dessa galera que vai ser dividida aí nos engenhos por uma nova leva de pessoas essas novas levas vão ser uma galera que vai se casar com cristãos novos ou com cristãs novas pra poder ter dinheiro pra produção então essa primeira açucarocracia pernambucana ela vai ter muita influência de cristãos novos porque eles não tinham grana pra produzir e as cristãs novas entravam com esse com esse com esse com essa grana com esse financiamento a gente vê a partir das denúncias confusões as diferenças entre a Bahia por exemplo e Pernambuco a Suzana Severs uma amiga minha ela estudou né as relações entre cristãos novos e cristãos velhos na Bahia e eu estudei pra Pernambuco e a gente vê como por exemplo na Bahia a gente vai ter uma comunidade de cristãos novos mais interna né casamentos mais entre cristãos novos e aqui em Pernambuco a gente vai ter o contrário pra esse primeiro momento pra começo do 16 e a metade do 17 a gente vai ter mais casamentos mistos por quê? porque era necessário inclusive pra que os cristãos novos acionassem essas esses esses engenhos e aí feito esse primeiro momento né de inserção no controle do açúcar a gente chega a parte da comercialização né essa comercialização ela vai se dar a partir de uma intensa rede que já havia e que já estava envolta né em uma série de negócios principalmente com os negócios do Oriente e que vai ver agora obviamente nas redes comerciais vai ver agora no Brasil uma grande potencialidade de grana né eu digo sempre que essas redes essas redes cristãs novas e judaicas elas são mantidas pelo que o Nathan Bastel ele chama de uma ascendência comum é uma memória da de uma construção de um sofrimento é uma uma memória gerada pelo sofrimento da expulsão né da Espanha e de Portugal mas que não necessariamente é de uma manutenção religiosa muitos cristãos novos de fato se converteram ao cristianismo né e continuaram partícipes dessa gente e continuaram com vínculos com os seus os seus os seus os seus os seus familiares então judaicos então judeus né mas eles tinham essa 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 manutenção e essa solidariedade essa relação de pertença né e aí o que que acontece já muitos desses cristãos novos já estabelecidos na na no norte europeu né na Antuérpia e mais depois em Amsterdã nós podemos observar isso a partir de que né por exemplo a gente tem um processo do do Manuel Homem de Carvalho que ele descreve absolutamente a comunidade judaica de Amsterdã inclusive ele subestima essa comunidade né ele diz que a comunidade devia ter 200 pessoas e na verdade a gente vai descobrir que essa comunidade era muito maior então é depois pela documentação que está presente na na nos arquivos de Amsterdã e também numa publicação que foi feita desde 1967 até a década de 80 chamada Estúdia Rosenthaliana é uma uma revista londrina que foi feita pela comunidade judaica levantando todos os membros da comunidade que eram comerciantes né e aí você faz assim ah mas essa documentação ela é tendenciosa porque ela foi feita pelo pessoal da comunidade judaica aí você faz não tem problema todo o arquivo é todo esse arquivo que é citado lá está digitalizado você pode chegar nele pelo pela internet lá no arquivo municipal de Amsterdã não tem problema então essa documentação ela traz exatamente quem são essas pessoas que moravam em Amsterdã que negociavam em Amsterdã que tipo de contrato tinham então nós organizamos isso em mais ou menos nove tipos de contratos né esses contratos eles eram firmados em Amsterdã por procuradores certo então o cara podia estar no Brasil na Madeira na no Japão em Goa onde fosse né ele tinha procuradores para assinar por ele esses contratos eles geralmente envolvem uma série de pessoas então você tem quatro ou cinco pessoas citadas aqui que são moradores do Brasil tem os seguradores dos contratos que geralmente são pessoas que residem em Amsterdã né e aí geralmente esses seguradores são de origem é é é holandesa para garantir né que esse dinheiro vai ser pago ou então são homens bons da comunidade que são homens é que são reconhecidos né é na comunidade que moram lá e que já tem uma referência que é para que é é são judeus mas que tem uma referência para estarem estabelecidos nessa comunidade para que eles possam é garantir esse retorno financeiro então esses contratos eles são firmados para absolutamente tudo para é pagamento de dívidas para fretamento de navios para divisão de bens para retirada ou o o embarque de mercadorias né esses contratos são milhares é no primeiro levantamento que eu fiz para o Brasil eu levantei quatro mil trezentos e não sei quantos aqui contratos eu li esses contratos obviamente não minha gente né porque eu não sou sobre-humana e eu trabalhei com a equipe de nove nove estudantes para poder levantar esses contratos tá certo é esses nove estudantes me ajudaram a fazer um tabelamento no Google eu posso replicar para vocês aqui essa imagenzinha dos contratos eu vou só apresentar para vocês essa imagenzinha dos contratos vocês conseguem ver vocês tem que falar para mim porque eu não estou vendo vocês tá sim estamos vendo Janaína ok então esses protocolos né tal qual eles estão aí eles são os tipos de contratos que nós achamos então de fiador de fiança de procuração recusa de falta de pagamento de falta de pagamento de notificação abandono de dívida reconhecimento de dívida declaração acordo transferência de escritura contrato de fratação e contrato de casamento certo essa esses contratos é eles são de fundamental importância para a gente localizar essas redes compreender o funcionamento dessas redes e ver as mercadorias que faltavam e saber das coisas que aconteciam certo porque as informações elas elas estavam absolutamente em todos os lugares tá por que que a gente vê isso porque por exemplo ele diz no contrato estou recebendo bererê de fulano que agora está preso pela aquisição todo mundo fica sabendo o que está acontecendo porque está lá dito no contrato que vai ser firmado numa comunidade que é pequena todo mundo fica sabendo absolutamente de todo mundo então as notícias elas circulam dessa forma da mesma forma por exemplo as cartas elas servem as relações com o tempo elas são diferentes mas as cartas elas servem para isso a gente tem um monte de processos em que o cara fala que recebeu a carta mas que achava que a inquisição ela não ia chegar mais cedo ela não ia chegar tão cedo tem pessoas que saíram de Pernambuco que disseram que saíram porque receberam avisos de que a inquisição ela estava chegando então na verdade essa noção que nós temos de que as informações elas não circulavam é uma noção que é muito arbitrária porque elas circulavam de formas muito diversas e a gente tem um termo que eu acho ótimo que é um termo que existe nas denúncias e confissões que é o termo fama pública que é já para caminhar para o fim para falar da minha família específica que são os Fidalgo vocês sabem o que é fama pública alguém aqui já teve acesso a essa documentação das denúncias e confissões eu acho que eu não estou falando para uma galera que tenha tido acesso vocês não tiveram então a fama pública é a famosa fofoca então o cara chega lá no pé do visitador da inquisição e faz assim olha eu não vi mas é fama pública que fulano judaiza eu não vi o Rodrigo Fidalgo judaizão mas é fama pública que ele o faz meu irmão você não viu não sabe que dia foi como foi né você fodeu o cara perdão a expressão você lascou o cara jogou o cara na inquisição e você não sabe dizer o que foi então assim a famosa fofoca certo o que aconteceu com esses meus dois personagens e por que que eu tirei eles por que que eu resolvi pensar a vida desse sujeito tô acabando por que que eu resolvi pensar a vida desse sujeito o Fidalgo os irmãos Fidalgo eles tinham um envolvimento tanto com o comércio esse comércio em ascensão que é esse comércio pernambucano tá que é esse comércio que tá ligado ao tráfico de escravos tanto dos escravizados tanto para o Brasil quanto para a América Espanhola quanto a família na área deles a família a família deles e a família das suas esposas eram ligadas ao tráfico ou eram ligadas ao comércio oriental eles eram ligados à família Tinoco e a família eles eram sobrinhos dos Gabriel de Gabriel da Paz que era um grande comerciante de de produtos orientais esses caras eles faziam a maior circulação de dinheiro daqui para investir na sobrevivência daquele comércio que estava começando a dar pouco lucro do lado de lá então as redes que esses homens participavam eram as mais complexas que vocês podem ou poderiam imaginar essa complexidade dessas redes a gente pode traçar através desses 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 contratos se eu não conseguir falar dessas redes traçadas vocês podem observar isso no Brasil a gente tem formas de clicar nos personagens e fazer essas essas redes e essas conexões contando da historinha deles só para acabar são dois irmãos certo para vocês saberem falar e verem só um pouco do funcionamento da inquisição dois irmãos foram colocados na denunciados a inquisição Rodrigo foi denunciado por molestar uma criança e por judaizar Afonso foi molestado por judaizar apenas Rodrigo chegou e confessou disse sim molestei e judaizei e ainda culpou a mãe disse que judaizava porque a mãe judaizava e tal Rodrigo foi absolvido fez um participou de um auto de fé que foi uma fantasia lá que o visitador teve em Olinda não tinha nada a ver pronto 94 aqui mesmo ficou nem nada o irmão dele que disse que nunca judaizou provavelmente não judaizou mesmo foi para Lisboa e passou seis anos no Cáceres sendo torturado tá certo porque ele negava que judaizava ou seja isso é a ótica do funcionamento da inquisição quanto mais você nega mais você é torturado eu sei que no final ele ainda teve que pedir perdão né confessar e ele saiu sobre ele saiu sobre sobre depois do seu libelo e tal ele saiu ainda porque ele disse que estava doente para morrer e pagou uma multa enorme para ser liberado né não morreu viveu mais 14 anos em Amsterdã comerciando voltou para lá e tem contratos que mostram que ele cobrando o dinheiro dele que ele devia para todo mundo mas assim para vocês terem ideia do funcionamento desse aspecto da da inquisição e aí eu estou terminando de trabalhar e de transcrever os processos desses dois irmãos um tem 39 fólios e o outro tem 100 213 ou seja o de Rodrigo que foi rapidinho confessou tem 39 o de Afonso tem 213 obrigada gente que não queria acho que não extrapolei meu tempo muito obrigado Janaína não ainda faltava um minutinho mas muito obrigado é um grande prazer revela né porque eu tive o prazer de assistir uma palestra sua na Ampu em Recife em 2019 foi maravilhoso nossa amei aquela Ampu foi incrível e onde eu estava presente a Carol que está aqui conosco também estava presente então é muito bom ouvi-la novamente né explica maravilhosamente a gente fica com vontade de ler os documentos e conhecer essas figuras né nós vamos abrir para a nossa rodada de perguntas eu só queria fazer uma pequena observação no início da nossa só desligar aqui no início da apresentação da nossa mesa eu comuniquei que teríamos um público né no YouTube da Cátedra Jaime Cortesão da USP só que estas mesas elas são gravadas pelo Google Meet e só posteriormente é que é publicado que é colocado na página do YouTube tá então nós não somos ao vivo né então na hora que eu fui falar eu esqueci que era o Google Meet não era o Jeep alguma coisa né eu sei que uma coisa aí com nome de carro tá bom então só para fazer essa observação né foi gravada né a nossa mesa e acho que quem for assistir na hora que tiver lá publicado no YouTube né vai 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 gostar muito né de assistir as apresentações que nós tivemos hoje aqui né é bom como é que faz as perguntas deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat acho que não né vamos acho que pode como não somos muitos eu acho que cada um pode levantar a questão que achar pertinente depois eu tenho uma pergunta aí para o Regis uma colocação mas vamos ver o que os colegas têm a dizer né agora só um comentário para a Janaína essa coisa de fama pública eu achei o máximo é incrível essas expressões né que nem mulher da vida né de onde vê a expressão mulher da vida né que é coisa mais incrível do que ser homem da vida mulher da vida né e a transformação que as nomenclaturas que as palavras vão tendo né ao longo dos nossos tempos históricos né mas vamos lá vamos abrir para quem para quem for fazer a sua sua pergunta é Ivan só gerenciando o chat eu me escrevi a Verônica e a Janaína acabou de levantar a mão então Janaína inscrição para pergunta então já anoto aqui daí eu te apresento a sequência Ivan fica mais fácil para e acho que abriu o áudio a Agatha também e Regis você levantou a mão antes da Agatha ou depois aqui eu não estou vendo as perguntas Fernando se você está com elas aí não não a gente só está fazendo a inscrição na sequência e a pergunta vai ser feita oralmente acho mais fácil ótimo claro a sequência para não Agatha está tudo certo Janaína Agatha Regis começa com a Janaína é isso? tanto faz eu me escrevi a Verônica então a ordem seria eu a Verônica a Janaína Agatha e o Regis vamos na ordem de inscrição é é Fernando Verônica Janaína Agatha e Regis é isso? isso e eu também depois do Regis eu vou falar você também aqui uma prerrogativa por favor na pandemia está todo mundo muito carente então vamos lá então vamos lá Fernando qual que é a sua pergunta? primeiramente gostaria de agradecer a todas e todos que fizeram a apresentação altíssima qualidade voltar a ver a Janaína que faz muito tempo que a gente não se encontra a gente ia se encontrar em Recife no EIC e espero que não sei a gente está vendo um momento muito incerto na verdade eu tenho pergunta para todos mas eu vou fazer três e depois eu inscrevo na sequência acho que fica para não monopolizar eu vou fazer uma pergunta para a Agatha quando você está falando da aplicação do padroado do Regio eu verifiquei num conflito no Paraguai em 1639 que um bispo franciscano entra em conflito com os jesuítas justamente para implementar o padroado do Regio e aí entra um conflito ele expulsa os jesuítas mas acaba não conseguindo efetivar eu gostaria de saber se você verifica nas discussões mais institucionais principalmente em Roma qual era a posição dos jesuítas em relação ao padroado do Regio porque nesse exemplo ficou muito claro o conflito no chão mesmo na área prática em relação à jurisdição e aí eu vou para a pergunta para a Michele que ela está dizendo o retorno dos jesuítas em São Paulo se não me engano na década de 60 e enquanto que no Paraguai teve a expulsão dos jesuítas também um ano antes que em São Paulo mas os jesuítas voltaram e mantiveram o controle das paróquias por muito tempo e em São Paulo você disse que não que foi feita essa secularização eu gostaria que você explicasse melhor como se deu essa interação principalmente com os jesuítas quando eles voltaram em relação a essa atuação do prelado e uma pergunta para o Regis na verdade eu gostaria que ele comentasse uma coisa que me veio agora refletindo sobre a apresentação dele que até que ponto esse discurso do contrabando da corrupção acaba reforçando o controle da coroa na região porque a gente sabe que a atuação o discurso da coroa em relação à corrupção depende muito do interesse econômico do interesse estratégico da região nas zonas de fronteira mais pobres a corrupção é tolerada até como maneira de manutenção econômica da região estou falando isso por exemplo no caso do Porto de Buenos Aires o trabalho do Zacarias Montuque é referencial sobre isso gostaria que você contribuísse alguma coisa nesse sentido obrigado e agora abre a pergunta para a Verônica sim ia perguntar isso quantas questões a gente vai colocar na rodada mas acho que eu estava pensando nisso também eu não tenho muitas na hora que acumular duas questões para cada um a gente tudo bem então antes de mais nada eu queria cumprimentar a todas e todos acho que foi uma sessão excelente aprendi muito aqui fiquei anotando várias coisas são trabalhos incríveis então muito obrigada por dividi-los conosco eu tenho uma primeira questão para a Michelle enquanto eu te ouvia Michelle eu fiquei lembrando muito dos tribunais da consciência acho que o Ivan provavelmente também deve ter ficado com isso na cabeça que é uma leitura fresca para a gente agora e eu fiquei me perguntando se no seu trabalho como é que você pensaria essa relação dessas categorias que estão ali nos tribunais da consciência da missão inquisição e confissão porque no seu caso você está falando de um bispo missionário esse aspecto da missionação está muito presente na administração diocesana e aí eu queria saber um pouquinho como é que isso aparece nesse recorte pensando nas Américas saindo um pouco do recorte italiano europeu para o Regis eu queria fazer uma questão também um pouco mais no sentido conceitual queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre o próprio conceito de corrupção que imagino que seja um termo bastante polissêmico na época tem vários sentidos ali de corrupção e como é que esse próprio termo está em disputa entre esses diferentes agentes políticos e econômicos dentro do seu recorte muito obrigada gente vamos abrir então para as respostas e aí a gente segue com a pergunta da Janaína e da Agatha podemos fazer assim porque eu acho que já tem duas perguntas para cada um tá bom? vamos lá então a Agatha vamos na ordem a resposta na ordem de apresentação tá? tá ok bom obrigada Fernando por sua pergunta eu só queria falar que eu também gostei muito de todas as apresentações muito estimulantes da vontade de fato de ir para os documentos a Janaína falando e depois a Michelle também de um assunto que me interessa bastante muito bacana aprendi muito o Fernando né a pergunta que você me fez que eu entendi bem é qual seria então nesse conflito com em defesa do padroado português perante a Santa Sé qual a posição o posicionamento dos jesuítas com relação ao padroado rege é uma pergunta extremamente complexa e difícil de responder ao longo da redação dos capítulos do meu doutorado que eu logo vou defender tem alguns momentos que eu tento pensar um pouco o posicionamento dos jesuítas e o que na verdade está por trás dessa forma com a qual eles se manifestam e eles se colocam no debate bom eu acho que para não me estender muito bem Portugal faz essa essa defesa tem a defesa do padroado ela tem esse lado muito que se dá numa instância política administrativa né então são os enviados de Portugal ali perante os papas perante a Santa Sé justificando por diversas maneiras diversos modos com diversos argumentos artifícios que os seus direitos estavam plenamente válidos mas tem também um lado muito prático como eu cheguei a mencionar muito rapidamente na minha fala que Portugal passa a desenvolver uma série de medidas a sistematizar práticas para tentar minorar essa influência da Santa Sé nos seus territórios ultramarinos uma das coisas é que logo após esse momento ali ainda na embaixada do Dom Luís de Souza em 1680 quando esse grande documento ele foi entregue ao Papa Inocêncio XI a propaganda feed passa a debater internamente todos esses argumentos de Portugal enfim tem um longo debate os cardeais da propaganda feed o Papa enfim mas eles chegam em 1680 fala não nós temos a obrigação de enviar missionários para os territórios que estão carentes desses religiosos então o padroado de Portugal nós o reconhecemos nos territórios em que Portugal está ali presente tem condições de fornecer esse amparo espiritual digamos assim em 1680 a Santa Sé bate o pé com relação a essa nova compreensão do padroado régio o que Portugal faz Portugal tenta dentre outras coisas Portugal e aí a minha já um pouco da fala da Michelle que me interessa muito Portugal tenta primeiramente fazer uma lançar mão de recursos que o permitiriam fortalecer a sua política de expansão da cristandade então lá quando as juntas de missões ultramarinas são criadas em 1681 eu acho que isso é um reflexo disso de Portugal tentar fazer com que os seus religiosos estejam presentes nesses territórios não abrindo brechas para os portugueses e quando nós pensamos na junta das missões de Goa uma primeira medida de Portugal é orientar o Dom Pedro orienta o vice-rei de Goa no âmbito da junta das missões é comunicar enviar cartas para todos os provinciais das ordens religiosas atuantes no estado da Índia para que eles em hipótese alguma reconhecessem a soberania desses vigários e missionários apostólicos nesses territórios os missionários portugueses deveriam sim se manter independentes e não arredar o pé dali então assim isso que eu estou falando é do ponto de vista de Portugal agora evidentemente a companhia de Jesus ela está no centro disso e como ela se posiciona durante ali a década de 70 que esses conflitos começam já a aparecer nos territórios missionários porque isso que está lá no discurso aquilo que o autor do discurso fala ah porque as rixas vão acontecer há disputas entre os missionários vão acontecer isso na verdade já estava acontecendo e os vigários apostólicos estão enviando cartas para Roma dizendo olha esses jesuítas eles não eles estão eles não querem receber os nossos os nossos breves de confirmação eles não reconhecem a nossa autoridade aqui eles não enfim eles não estavam querendo se submeter a isso então assim a propaganda tem um acho que no início da década de 1680 eu me deparei com dois documentos anônimos mas que eu entendo pelas questões ali eles foram escritos muito provavelmente por uma por religiosos importantes dentro da hierarquia da companhia de Jesus que é o documento o título do documento não é exato mas é algo em torno por que os missionários por que os jesuítas devem reconhecer o padroado régio português e não se opor e não e se opor a Santa Sé aí ele tem uma série de argumentos e depois vem por que os jesuítas devem reconhecer a autoridade do Papa e não acatar as determinações da coroa portuguesa e novamente uma série de coisas são elencadas a companhia de Jesus ela por muito por muitos anos assim principalmente na década de 70 ela se opõe eu acho nos territórios missionários do estado da Índia a essa presença dos missionários apostólicos e tem um episódio muito legal que assim na década de mil muito significativo e simbólico na década de mil seiscentos desculpa em mil seiscentos e setenta e três uma série de bulas e breves elas tentam justamente determinar a autoridade dos vigários apostólicos nos territórios a eles colocados sob sua jurisdição espiritual então assim o Papa tenta digamos tornar esses missionários apostólicos independentes de qualquer ascendência do arcebispo de Goa então quando o vigário apostólico no cião tenta entregar para o superior da companhia de Jesus ali naquele local esse breve de autoridade dos missionários apostólicos ele não reconhece e ele pega essa bula e fala eu não vou responder nada a não ser que isso não seja comunicado diretamente para o rei de Portugal e ele nos repasse porque eu sou vassalo do rei de Portugal e eu reconheço o padroado do rei aqui detalhe esse jesuíta ele era um francês ele não era português então a companhia de Jesus eu acho que ela assume um papel muito de defesa do padroado régio português mas na verdade de defesa da sua prerrogativa naqueles espaços missionários da independência dela ali e não de um reconhecimento à propaganda feed ao papi a esse enquadramento de um digamos assim de um novo esforço missionário em que ela não teria mais tanta liberdade nesses espaços missionários enfim é um pouco isso que eu acho que eu consigo te trazer porque de fato é uma coisa assim muito complexa né eles estão defendendo Portugal mas muitos não são portugueses mas eles estão ali porque eles reconhecem o rei de Portugal para estar ali então enfim é um pouco isso eu acho que há uma postura de defesa também da autonomia da ordem nesses espaços missionários Obrigado Obrigado Agatha Agora Michele né respondendo a pergunta da Verônica e do Fernando sim gostaria gostaria de primeiramente agradecer as colocações e expressar a minha alegria diante de tantas comunicações interessantíssimas a da Agatha me interessa particularmente as pesquisas intercruzam bem para o Fernando sobre essa questão dos jesuítas quando eles são expulsos da Vila de São Paulo em 1640 justamente por conta do desenrolar da aplicação da lei de 1611 né e esse questionamento da primazia inaciana em São Paulo uma região que até então jesuítas encabeçavam a atividade evangelizadora o processo de confissão e etc né a gente tem em paralelo a entrada de novas ordens religiosas né especificamente os franciscanos quando a companhia de Jesus ela volta a Vila de São Paulo a partir de 1653 que começa o processo né de retomada da atividade jesuíta no Planalto esse questionamento da primazia já está muito bem assentado sobretudo na elite camarária né nesses detentores desse poder temporal então nesse período existe um esforço de tentar é transferir essas aldeias para esse clero secular incipiente que ainda está se construindo em São Paulo a gente está falando de um período que São Paulo estava dentro da prelazia do Rio de Janeiro então era ali uma freguesia dentro de uma administração eclesiástica o Rio vai virar bispado ainda né e vai se estabelecer uma relação que é uma relação de colaboração mas em relação às outras ordens vai ser menor a gente vai começar a ter aí um braço franciscano muito maior né então quando o Rio de Janeiro vira bispado e São Paulo é elevado a comarca que é bem nesse interim que a junta das missões do Rio de Janeiro vai atuar em relação à missionação na vila no Planalto os jesuítas já estão ali com o poder um pouco diluído né eles não eles não têm mais a primazia aquela aquele espaço de atuação que até então eles detenham dentro da vila né isso em parte por conta da entrada nas novas horas e por conta de um remodelamento das relações dentro desse campo religioso dentro desse espaço não à toa vai subir diversos pedidos né pela junta das missões sobretudo da elite que vai pedir cada vez mais para que o bispo e os administradores eclesiásticos do Rio assumam a atividade missionária assumam esse sistema de aldeia e tomem a frente né dessa atividade claro que a gente está pensando nessa conjuntura muito específica que a partir de 1730 vai ter uma nova virada né mas é uma não chega a ser aquela secularização né que a gente chama ali de século XVIII por conta das medidas pombalinas mas é um primeiro momento é um primeiro esforço de uma aproximação entre esses dois braços né da elite civil com o episcopado com o clero secular para se destituir um pouco o que seria a atuação jesuítica em São Paulo muito pra quê? pra garantir a aplicação né da lei da administração particular que se consolida em 1696 não à toa é o período em que os primeiros pedidos para a criação de um bispado de São Paulo vai surgir né ali a câmara vai ter polvorosa o Arthur Saimenezes também vai enviar diversos pedidos para que São Paulo vire um bispado justamente para legitimar essas discussões em torno da administração né esse conflito e o bispo missionário ele vai emergir nesse contexto de se tentar ali como se diria tentar equilibrar um pouco né o espaço de poder ali em torno da missionação vem muito dentro dessa discussão do padroado do esfacelamento que a Ágatha apresentou no final dos finais do 17 né de uma outra conjuntura do próprio direito de padroado não sei se respondi mas é um pouco isso né os jesuítas de fato eles perdem um pouco espaço tanto que na década de 1730 a gente pega os novos regimentos para as aldeias e para a tirada missionária em São Paulo é quem vai assumir de fato os religiosos a ordem que assume essa lança ali são os franciscanos e isso vai perdurar pelo resto do século XVIII vamos até 1780 a gente vai ter uma aproximação do episcopado paulista com a ordem seráfica em detrimento ali dos jesuítas eles ainda vão estar presentes vão realizar missões volantes a gente vai ter alguns enviados ali para acompanhar os visitadores de os cesanos né também vão participar dos exames para ordenação sacerdotal mas o espaço de atuação junto aos índios vai ser menor né é um momento ali de inflexão que eu chamo de um momento pela documentação de virada do que vai ser essa conjuntura e esse espaço em São Paulo com a criação do bispado vai ter uma ressignificação a partir de 1745 para a Verônica eu vou tentar esboçar algo né mas é um pouco primeiro que a gente pensa bispo missionário que vem ali o Mendo de Foios tira ali dentro da junta né é é um termo que para um bispo é um bispo ele nunca vai ser chamado de missionário é quase que pejorativo você atribuindo uma lógica né de uma elite episcopal esse designativo né mas cabe a ele enquanto administrador né emitir as licenças para confissão né e dentro desta conjuntura essas categorias que o próspero traz me parecem que elas vão estar articuladas numa tentativa de diminuir esses privilégios que foram dados por esse clero regular tanto no âmbito da confissão ali né os bispos obviamente vão emitir licença mas numa numa perspectiva de reforço desse poder episcopal tentando restringir esse espaço de atuação e de realização da confissão né no foro da consciência por parte dos missionários em colaboração direta com a inquisição eu acho que é um pouco nisso né claro que esse bispo esse bispo missionário essa categoria criada ela não chegou a ser efetivada mas é um bispo que atrelaria isso né como eu disse é uma política de fato muito voltada pra evangelização considerando que o território da vila é basicamente formado por indígenas né e a população colona de fato é uma população mestiça de base indígena eu não sei se eu respondi eu tentei aqui ensaiar algo é algo ainda que tá caminhando né considerando que a minha pesquisa ela tá parada porque eu preciso de arquivo e pandemia não tem arquivo mas eu tentei aqui ensaiar algo não sei se se chegou se respondi ou não mas é algo que eu vou pensar com carinho né em ambas as colocações eu acho que é um pouco isso assim muito obrigada obrigado Michelle Regis obrigado pelas perguntas a primeira questão sobre o a respeito do ponto de vista da coroa o quanto que isso reforçava essas questões do contrabando e da corrupção então essa foi uma questão uma das questões mais difíceis que eu tive que enfrentar na tese estou enfrentando ainda porque estou na escrita ainda das primeiras partes da tese é que como que eu discutiria diante de tudo que já foi escrito a respeito dessa tolerância dessa possibilidade de que os governadores vice-reis por exemplo pudessem praticar algumas atividades que de algum modo poderiam ser vistas como ilícitas mas ao mesmo tempo eram autorizadas pela própria coroa portuguesa e eram consideradas fontes de ganho para esses vassalos mas também para a coroa portuguesa na medida em que isso retornava de alguma forma então a grande questão talvez para enfrentar isso é discutindo muito o que eu discuti muito no grupo de pesquisa de corrupção em poder que eu participo com a minha orientadora que essas questões são bem pautadas no limite do tolerável até onde essas questões eram permitidas até onde era permitido que um governador se enriquecesse e até onde isso passava a ser considerado lícito ou ilícito e aí também tem a ver com a forma como a coroa lidava com esse tipo de problema e para usar a expressão da fama pública que isso adquiria o escândalo que isso adquiria na sociedade um governador por exemplo como o dono Lourenço de Almeida que foi o que escondeu da coroa por muito tempo o descobrimento dos diamantes escondeu e por muito tempo alferiu lucros com isso e depois ele teve uma espécie de punição que foi digamos assim não foi uma punição explícita mas quando ele voltou para o reino ele ficou isolado ele não era convidado para mais nada morreu apesar de ter ganho muito dinheiro ele foi colocado de lado no reino por conta dessas questões que no final de contas ele estava roubando do rei e aí tiveram as famosas sátiras e a importância do conceito de forma pública porque isso foi discutido fizeram sátiras dizendo que o governador estava roubando não só do rei mas também estava roubando dos vassalos então o limite para essas questões é o bem comum no caso dos diamantes apesar de os diamantes representarem o interesse régio eles têm a ver com o bem comum porque não era só o rei que se enriquecia não era só a coroa portuguesa não era só Portugal então do ponto de vista econômico a pergunta colocou essa questão do ponto de vista econômico mas a gente tem discutido também que antes do século da segunda metade do século XVIII o ponto de vista político era muito mais importante de acordo com a documentação do conselho ultramarino que era a imagem da coroa portuguesa de perder o controle sobre o seu domínio e agora na segunda metade do século XVIII com as reformas pombalenas da criação do herário régio o que está em jogo é a intensificação do controle econômico e aí sim na minha tese eu trabalho muito mais com a ideia do controle econômico a perda que isso causava desses prejuízos de arrecadação fiscal que fica muito mais presente a partir da segunda metade do século XVIII do que antes inclusive é uma questão tão sensível que tem um documento que eu vou analisar em um dos capítulos que é quando um morador do distrito diamantino disse que a coroa sabia que acontecia esse tipo de coisa e mesmo assim ela tolerava eu escrevi rapidamente a frase aqui ele diz assim a troco de conservar o sistema se deixa roubar e aí vem uma questão muito política de é preciso para conservar o meu domínio às vezes vai ser necessário deixar que algumas coisas saiam mas isso também não quer dizer que não estava no controle porque saber que aquelas coisas estavam acontecendo e deixar significava que para um bem maior era manter o domínio sobre aquela possessão levando em consideração que os diamantes eram um mineral muito disputado os cristãos novos na Europa tem uma participação muito importante no comércio de diamantes de certa forma de até boicotar o comércio português e de querer interferir em como os portugueses realizavam esse comércio então são questões muito sensíveis que é difícil falar em um controle mas esse controle também não é um controle que se realizava de forma plenamente e uma questão que é discutida também a respeito da eficácia bom, mas são questões ainda que eu não tenho respostas prontas porque eu ainda estou trabalhando com essas questões eu não sei se respondeu mas aí se ficou alguma coisa faltando aí eu peço que me avise perfeito, Regis bom, sobre sobre é a pergunta da Verônica que é sobre o conceito de corrupção de fato é um dos temas que que já foram eu acho que muito sensíveis hoje eu acho que não é mais e de fato ele é bastante polissêmico ao longo da época moderna assim como é da antiguidade até hoje a fluidez desse conceito é difícil de delimitar tanto é que pelo menos no meu campo de estudo da época moderna os historiadores definiram que a gente tem que privilegiar o contexto no estudo de caso para que a gente dê conta de que tipo de o que eles estão falando a respeito da corrupção em determinado recorte bom mas de modo geral a gente pode considerar que em função dessa polissemia isso que fez com que os historiadores até recentemente recusassem aplicar o conceito de corrupção na época moderna porque eles iam lá nos dicionários do Bluto por exemplo e viam lá que estava que corrupção quer dizer decomposição putrefação então isso não tem o sentido que é parecido com o sentido que a gente tem hoje não era mesmo o sentido era diferente no entanto um dos trabalhos recentes que da Adriana Romeiro que foi responsável por fazer essa análise que apesar de a corrupção ter a ver com essas questões de decomposição alteração do juízo alteração do gosto da linguagem tudo que mudava estava sendo corrompido de alguma forma então mas o que ela fez foi pegar esse sentido biológico de putrefação que era aplicado ao corpo biológico às doenças usando termos como das teorias médicas de infecção câncer pístulas e como que nos tratados políticos e morais do século XVI até o século XVIII eles foram usando isso e aplicando ao corpo político para associar também que o corpo político ficava doente com essas práticas vícios abusos e por conseguinte as práticas ilícitas que eram cometidas por pessoas que se deixavam levar por essas paixões tem também um sentido religioso que eu estudo bastante que tem a ver com corrupção dos costumes e é discutido de como que a consciência corrompida dessas pessoas pelo desejo de se enriquecer e em Minas Gerais essa já é uma tópica muito famosa de se enriquecer a qualquer custo com ouro com diamante ou com outra atividade e que essas eram as causas morais que despertavam esse interesse particular os interesses particulares dessas causas morais levavam as pessoas a praticar as ilicitudes somente na segunda metade do século XVIII que começam a aparecer termos como por exemplo que são bem próximos do sentido de corrupção de hoje que é prevaricação por exemplo que os administradores começam a se acusar de exercerem mal suas funções aí eles usam os termos de prevaricação o início do século XIX surge peculato e são termos que não estão presentes nos dicionários do século XVIII então eles estavam sendo formulados ainda naquele contexto e mas de qualquer forma a corrupção não deixa de ser entendida ainda no início do século XIX com a metáfora da doença do corpo político a aplicação do corpo biológico continua sendo aplicada ao corpo político de modo que as pessoas ainda associavam a corrupção a doença do corpo político que tudo de o colapso da administração era podridão na administração era um câncer era uma gangrena na administração e às vezes nada que a coroa fizesse poderia melhorar porque o corpo já estava contaminado eu não sei se deu para entender mas é porque é uma discussão muito complexa que envolve sentidos muito variados e eu tentei pegar de modo geral a minha percepção deles prefeito obrigado Regis acho que teve perguntas para a Janarina não? Verônica e Fernando sim por favor Janarina você está sem agora sim Oi eu gostei muito das apresentações perdão que eu cheguei atrasada e não consegui ver o começo da primeira todos os temas são muito distintos do meu então eu fiquei assim meio perdida mas eu vou fazer uma pergunta para o Regis que na verdade ele já respondeu foi só uma reflexão que ele já trouxe que é justamente isso é como é que você corrompe o que não existe na minha cabeça é isso para mim no século XVI e no começo do XVII não existe um Estado funcionando estabelecido pelo menos não do ponto de vista comercial de regulamentação certo? Existe um monte de leis jogadas e um monte de comerciantes que estão tentando se virar então eu não posso dizer que a galera está sendo corrupta que é o que eles vão tentar dizer a partir de 1990 por aí porque não tinha absolutamente nada que que regulasse ou que estabelecesse existia um caos né? Então assim a corrupção era era a manutenção da vida das pessoas não existia como você fazer isso e aí eu queria só te indicar eu não sei se você conhece o Pablo Canhão o Pablo é né Fernando Fernando eu estou com saudade de você Fernando a gente se almoçar Fernando fala mal de todo mundo Fernando então a gente o Pablo Canhão ele trabalhou justamente corrupção para esse período meu que antecede e aí ele vai trabalhar um pouco isso né? como a corrupção faz parte do sistema e como não é tratada dessa forma né? porque se não tiver a corrupção não tem sistema porque Portugal não tinha como fazer essas coisas a Espanha também não tinha então nesse momento a corrupção é o que é o que possibilita a existência da própria coisa entendeu? então seria massa tu dar uma olhadinha se tu quiser passa um e-mail aqui que eu te mando a dissertação dele ele está terminando o doutorado não é isso? mas a dissertação dele já é sobre corrupção tá? e aí eu te mando é isso que bacana Agatha qual é a sua pergunta? tá? qual é a pergunta e pra quem? é pra Michele na verdade é uma coisa bem direta mas eu só queria dizer que eu gostei muito da sua apresentação tem muita nossas falas nossas pesquisas estão muito relacionadas e eu estou super animada pra nós trocarmos figurinhas mais daqui pra frente e essa você falou você mencionou na sua fala que eu não sei se eu entendi direito mas esse bispo missionário essa categoria teria sido discutida também no âmbito da junta das missões do Rio de Janeiro e aí eu queria saber se você conseguiu localizar essa documentação primária da junta das missões do Rio se tem muitos registros de reuniões porque eu não conheço pro Rio de Janeiro eu estudei a de Pernambuco na dissertação eu sei que tem pra junta das missões do Pará do Maranhão e eu pude me olhar um pouquinho agora durante o doutorado pra Digoa pros anos iniciais da Digoa que também tem uma documentação primária dos registros de assento muito uma vasta vai até meados do 18 é muito muito bacana mas pro Rio de Janeiro e nem pra São Paulo eu não conheço esses registros dessas fontes primárias ali dos registros do que eles estavam decidindo discutindo e eu queria saber se você localizou essa documentação se é uma documentação robusta enfim e como que você vai trabalhar um pouco isso na sua pesquisa muito obrigada eu acho que o Regis pode também já fazer a colocação dele e eu também já faço a minha que é só uma colocação que talvez o Regis já tenha até respondido mas né porque a gente conclui as perguntas e aí todos podem falar à vontade né posso perguntar uma pergunta pra Agatha é que eu queria saber até quando vai o recorte de sua pesquisa eu explico por que é que eu andei estudando nos últimos tempos algumas questões diplomáticas a respeito da Santa Sé e Portugal mas no início do século XVIII e aí 1716 porque eu estava estudando os coxas triunfais lá da embaixada de 1716 e essa discussão entre a Santa Sé e no caso o Dom João V tudo isso que você falou ainda estava muito presente no século no século 1716 e eles debatiam muito isso e Dom João V quase ameaçava o Papa Clemente XI se não me engano sobre essas questões dos ritos chineses por isso que eu quero saber até onde vai seu recorte porque parece que isso não foi resolvido né no nesse final do século XVII ainda é isso então e a minha pergunta obrigado Regis obrigado não e a minha pergunta Regis é é respeito dessa questão da corrupção e da de como essa nomenclatura é usada eu já vou completar no raciocínio porque é o seguinte essa mesma relatividade que existe com a palavra corrupção e as suas aplicações eu estudo no meu doutorado com a palavra violência né o que é violência e o que é violência hoje é totalmente diferente do que era violência no século XVIII que eu estudo ou o que era violência no século XVI e assim por diante né então muitas coisas que a gente acha que hoje é violento na época não tinha violência absolutamente nenhuma né então assim e e como eu tenho pesquisado exatamente os limites no meu período que é no século XVIII entre o que é violência ou não é violência quer dizer qual que é o limite para aquilo que é corrupção e não é corrupção né quer dizer existia um limite claro você mesmo colocou que existia uma havia tolerâncias né pro funcionamento dessa máquina né produtora de riquezas né então mas do ponto de vista social você mesmo colocou o cara quem colocou foi a a Janaína né que falou a respeito do cara que não me recordo agora mas que roubou 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 voltou pra voltou pra Portugal ninguém quis falar com o cara quer dizer por quê porque ele passou um limite né quer dizer ele passou uma fronteira que ele não deveria ter feito né quer dizer quais são essas fronteiras né quais são esses limites no caso da corrupção é isso obrigado Ivan você está sem som desculpa não tô dizendo obrigado obrigado Carol não tô dizendo começa a Ágata depois a Michelle e o Regis né aqueles as quais as perguntas foram endereçadas e o que eu falei no final é que a Gina ainda pode dar um fechamento geral aí pra gente mas vamos lá por favor Ágata então a minha a minha pesquisa a baliza né temporal da minha pesquisa a cronologia é 1640 1715 1715 eu tento nesse início do século XVIII pensar um pouco essa política missionária de Portugal como uma consequência desses conflitos com a Santa Sé então eu tento olhar um pouquinho para as juntas de missões ultramarinas mas esse aspecto do fortalecimento da questão missionária no império mas para a questão da contenda em torno do quadroado e do conflito político-diplomático com a Santa Sé eu fico mais no reinado do Pedro II do Dom Pedro II até 1716 eu tento pensar um pouco o sentido dessa política de tudo no reinado dele embora você tenha em toda razão o reinado de Dom João IV tudo isso vai persistir vai perdurar essa contenda se arrasta ainda pelo XVIII de maneira muito viva com a Santa Sé com o Dom João V e com com Roma com a Cúria Romana então eu não entro aí no seu período Michele teve alguma questão para Michele sim também espero Agatha que troquei minhas figurinhas aí eu conheço o seu trabalho e bem sobre gosto muito me adoro muito do seu trabalho como é que eu fui parar na documentação da Juntas e você perguntou como é que eu vou trabalhar com isso na pesquisa é algo que está em construção ainda eu me deparei com isso o recorte original da minha pesquisa é de 45 a 1790 porque eu pego de fato o período em que a diocese de São Paulo foi criada e é um desdobramento do meu mestrado só que numa tentativa de pensar essa legislação indigenista local e esses embates em torno da atividade missionária eu recuei para o século XVII e acabei abarcando todo este período para a Junta das Missões de São Paulo a gente não tem quase registro nenhum eu não encontrei registro nenhum o que eu encontrei é o pedido do bispo do Bernardo Rodrigues Nogueira via Conselho Ultramarino solicitando uma abertura das juntas para se discutir a questão da guerra contra os índios Caiapós ele falece dois anos depois a junta não é convocada o Gomes Freire de Andrade em 1750 convoca tenta convocá-la no Rio de Janeiro para discutir ainda a questão dos índios Caiapós mas como a questão na colônia do Sacramento está ali no centro da governança em meados do 18 a coisa meio que degringola e eu não achei o que era de assunto de São Paulo enquanto São Paulo geram de Oceias das Juntas é isso o que eu estava procurando era na documentação da cura mas por conta do retorno à fase emergencial fase vermelha só que o arquivo fechou eu não consegui pegar ali o que a gente tem se tem algum vestígio dentro da documentação episcopal de fato da Câmara Eclesiástica sobre isso já sobre o Rio de Janeiro a gente tem algumas coisas que subiram via ultramarino em que transcrevem algum trecho do parecer e etc não é uma documentação vasta para esse período é uma documentação bem pontual ela começa ali por volta de ela é convocada em 1681 então 1685 ali para São Paulo vai até 1701 1702 a gente sabe que subiu tem algumas coisas ali também nos códices o 232 que vai mencionar ali do ultramarino questão de juntas que vai e basicamente o assunto é o bispo missionário a questão da administração particular que vai passar ainda pela junta do Rio relativamente a São Paulo questão de pagamento da côngrados escuras de índios e aí o rastro some depois de 1701 a gente já some então assim é um vislumbre do que foi a atuação ali da junta das missões em relação a São Paulo em relação um pouquinho ali o Rio de Janeiro quando o Dom José de Barros do Alarcão volta para ser julgado né por incongruência ali no governo e o Dom Frei o Francisco São Jerônimo assume a diocese do Rio tem algumas menções nas adliminas também mas é uma coisa assim uma documentação que parece que é um vislumbre assim um respiro né bem pontual é uma pena porque tem informações riquíssimas mas é bem pontual tá ok obrigada obrigada eu queria primeiro só agradecer a Janaína pela indicação mas também queria dizer que existiam assim desde o século 16 manuais que discutiam sobre como os oficiais régios deveriam se portar no exercício das suas funções tal isso tem muito a ver com as artes de governar tal e que essa perspectiva que ela falou é muito discutida atualmente que é a perspectiva funcional da corrupção que ou ela desempenhava um papel positivo ou desempenhava um papel negativo eu acho que talvez a questão seja entender que era um fenômeno que existia e que poderia desempenhar papel dependendo das circunstâncias tal mas aí eu vou passar meu e-mail daqui a pouco e ela me passa a dissertação e eu queria agradecer então eu tenho um cara um dos caras que aparece nas minhas denúncias e condições que a galera denuncia ele porque diz que ele servia ao pior do crato que ele estava indo contra o processo de junção das monarquias e que ele era um traidor e que era um cara que estava roubando o horário esculhava com ele então assim tipo todo mundo sabia que rolava ele estava roubando mas todo mundo estava escoando não era uma coisa que fosse ele que fazia todo mundo fazia tanto que quando houve esse negócio da proibição que a a a Espanha ela vai tentar proibir esse comércio com o estrangeiro em 91 em 1591 ela proíbe que se faça comercialização com as urcas em 94 ela vai dizer não tudo bem a gente permite desde que essas urcas elas sejam navegadas por portugueses porque não tinha do PN ela proibir né em 91 três anos depois ela desproíbe porque continuou rolando porque eles eles próprios não tinham condições de fazer aquele trabalho então tipo continuou rolando do mesmo jeito né é bom quanto à pergunta do Ivan sobre a nomenclatura que tem uma relação sim com o que você faz a respeito do conceito de violência porque o que diferencia esse entendimento em primeiro lugar são os limites morais e isso quase todas as pesquisas sobre a corrupção na época moderna tanto é feita nos contextos europeus quanto da América espanhola e portuguesa colocam o problema dos valores morais com uma principal coisa que vai definir o que era considerado o que era considerado o limite das ações de determinado oficial régio ou de morador porque a corrupção isso tem a ver com o que a Janaína falou não tem a ver só no âmbito administrativo a historiadora já afirmando que se trata de um fenômeno social na época moderna porque era praticado não só no âmbito administrativo mas seja como for havia sim valores morais que eram considerados limites em alguns casos para definir o mal e o bom funcionário por exemplo como aparece nas fontes um exemplo disso é a ambição que tem a ver com a moralidade que aparece a ilícita ambição que é quando uma pessoa de acordo com o entendimento da época não deveria fazer aquilo porque aquilo já tinha ultrapassado os limites era ilícito não estava fazendo aquilo por interesse particular e nada mais e não considerando o bem público ou o bem comum e em contrapartida aparece também a honrosa ambição quando acho que alguém falou aí sobre quando um funcionário justifica que fez isso com as suas fazendas com seu sangue com seu suor eles justificavam usando a mesma palavra ambição que estavam fazendo isso para o bem comum ou para o rei então esses limites que variavam um pouco aí vai depender também do contexto e principalmente do tipo de de delito no meu caso os diamantes são um tema muito sensível porque era uma riqueza muito importante para a coroa portuguesa e havia uma preocupação muito grande em controlar esse patrimônio régio como eles se colocaram então primeiro os limites morais e em consequência dos limites morais o que era considerado puramente um interesse particular e o que ainda era considerado como um benefício do interesse público e essa discussão está muito bem colocada na segunda metade do século XVIII nas fontes de outros historiadores aparece bem público e bem particular nas minhas aparece interesse público e interesse particular então são mais ou menos esses por meio do limite moral principalmente da ambição que define e o que era considerado feito por interesse simplesmente particular ou público são por meio desses dois parâmetros que eu defino as práticas quer dizer eu não defino eu analiso o que aparece na fonte definida como ilícito ou não é isso perfeito 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 alguém quer colocar mais alguma coisa alguma questão verônica fernando janaína bom eu queria ter ouvido ainda mais a janaína adoro acho que você é uma craque da exposição eu adoro te ouvir você fala muito bem coloca as coisas de uma maneira que honra verdade obrigada dá uma nossa mas eu sempre disse que eu sou melhor professora do que pesquisadora eu adoro eu adoro eu adoro fazer munganga é isso que eu gosto é ótimo você torna tudo muito claro isso é muito bom bom eu queria agradecer a presença de todos muito da Agatha da professora janaína da universidade de Pernambuco da Carol que está aqui na máquina no funcionamento da máquina o Regis a Michele o Fernando e a Verônica meus colegas DJI a gente se vê no Wake ou finge que não se vê fica todo mundo assim dando tchauzinho dando tchauzinho então um grande abraço a todos muito obrigado e nos encontramos nas próximas mesas que acontecerão a partir das 14 horas no horário do Brasil 18 horas em Portugal e às 19 horas na Espanha não eu quando li 19 horas na Espanha eu falei peraí mas acho que a Espanha tem três os horários não tem é 19 horas em Madrid eu estou achando em Barcelona é outro horário um abraço para todos eu acho que encerramos a nossa transmissão foi bom demais é um abraço para o qual é o o o Tchau, galera.